MULTIMÍDIA PRODUÇÕES A Ares Motos comemora os 35 anos do Consórcio Nacional Honda. Multimídia no camarote da Ares Motos. Eu estou aqui com o Diogo Pazzini, ele que é diretor da Honda e vai falar um pouco pra vocês. Boa noite galera, aqui em nome do Consórcio Nacional Honda é um prazer, a gente está patrocinando esse evento. São 35 anos do consórcio no país, são mais de 5 milhões de clientes satisfeitos com a gente. E pra nós é uma honra em parceria com a Ares Motos, patrocinar um evento desse tamanho, é uma honra. Eu sou a Nicole Brandão, coordenadora de marketing do Cariri Garden Shopping e nós estamos presentes no Espocrato 2016. Eu sou o Rui Patrício da Pixel 3000, nós somos desenvolvedores do aplicativo Espocrato 2016. O aplicativo veio para divulgar informações deste grande evento. Olá, boa noite Espocrato, eu sou Gilberto Ricácio, produtor do camarote Celebrity, aguardando todos os nossos convidados para o camarote mais top VIP, exclusivo da Espocrato 2016, isso é multimídia. Eu sou o Ícaro Pinheiro do Gran Bistrô e estou presente na Espocrato 2016. Eu sou o Felipe Lustoso e o chefe do Maroujo e estou aqui na Espocrato 2016. Eu sou a Gleice Borges, eu julgo lentemente e estou presente na Espocrato 2016. Sou José M. Nicolau, sou gerente regional da Ares Modos do Cariri. Mais uma vez a Espocrato supera todas as expectativas e traz para o Cariri um dos maiores eventos do Norte e Nordeste. Venha participar, nós estamos aqui como patrocinador máster do evento, estamos com um camarote belíssimo para os nossos clientes e amigos. E é por isso que a Ares Modos e o Consórcio Nacional Honda, a qual comemora seus 35 anos aqui no Cariri, nessa semana, convido a você para vir participar desse mega evento. Transcrição e Legendas por Co-lo行